Neste final de semana que passou, aconteceu o 12º Congresso da Regional 3 dos Jovens da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Ao meu lado o Pastor Presidente, Pastor Zezé, que vai falar um pouco aí do que aconteceu aqui nesses três dias de evento. Foi uma benção, né Pastor? Graças a Deus, sempre supera, a gente fica surpreso com todas as festas, mas desta vez, ou seja, esse Congresso superou muita expectativa. E tanto em número de pessoas, quanto no poder de Deus, em tudo superaram a nossa expectativa. E eu quero também aproveitar a oportunidade e agradecer todos os congressistas, amigos, todas as pessoas com presença, pelo apoio e também pela estadia durante esses três dias de festa aqui do nosso campo. Agora, nós tivemos aí também a presença de dois, de uma dupla, um cantor, pregador de fora, quer dizer, a Igreja Assembleia de Deus preocupa com essa atividade no sentido de trazer pessoas qualificadas para estar passando a palavra do Senhor também, né Pastor? É, graças a Deus. Eu sempre, há uma carência, a gente sempre gosta de ouvir pessoas diferentes de outros lugares, né? E nós tivemos aí a cooperação dos cantores Elias e Eliseu, também do Elias Silva e pregador, o pastor Gramacho. E todos foram abençoados, usados por Deus e nós ficamos muito felizes por tudo. Ou seja, para o ano que vem vai ter aí o décimo terceiro encontro. Terceiro encontro, que se nós tivermos o privilégio de hospedar esse congresso, para nós será um prazer muito grande. Deus, que isso, quem veio adorar o Senhor aqui, diga glória a Deus, glória a Deus, vamos cantar? Bebe agora, vocês sabem o seu amor? Então canta, vem lá comigo, vai lá. Não fique triste, ou não, por que parar tão cedo assim? Ainda disse, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus, Deus não te esquece, não, 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 pois Ele está contigo aí. Amém.